Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de matemática. Nessa aula então nós vamos fazer a correção das atividades de comparação dos números. Se você ainda não pegou seu material, corre lá, pega o seu material, pega o seu lápis, pega a sua borracha, pega a sua caneta e bora para o vídeo. Galera, então para a gente começar aí, nós temos que lembrar algumas definições. Lembra que a gente falou sobre maior que, menor que? Hoje então nós vamos acrescentar uma coisa que vocês já vinham aí trabalhando, que é a pontuação. Então, usando os sinais de iguais, então igual, maior que e menor que. Igual, quer dizer que os números são iguais. Então vamos lá, comparação das pontuações. Vítor e André, eles são, o resultado dele é maior que, menor que ou igual? É igual, né galera? Não precisamos nem fazer a comparação aí. Os dois então tem sexta ordem e as ordens são todas iguais. André e Bia, 159.683, 98.500. A Bia, ela tem cinco ordens, o André tem seis ordens. Já que o André tem uma ordem a mais que a Bia, com certeza o valor do André vai ser maior. Ou também eu posso escrever ao contrário. Aqui eu escrevi que o valor de André é maior do que o valor de Bia, mas eu posso escrever que o valor de Bia é menor que o valor de André. Os dois jeitos estão corretos. Marina e Vítor. Marina tem 170 mil e Vítor tem 159.683. Observe que as ordens são seis ordens. A sexta ordem, então ela é igual, então um, eu vou para a quinta ordem. A quinta ordem de Marina, ela é maior. Se a quinta ordem de Marina é maior, quer dizer o quê? Que o número de Marina, a pontuação de Marina, ela é maior do que a pontuação do Vítor. Eu posso escrever também que a pontuação do Vítor é menor que a pontuação da Marina. Os dois jeitos estão corretos. E Francisco e Marina? Francisco, observe que a sexta ordem de Francisco é três e a sexta ordem de Marina é um. Então o Francisco já tem aí uma pontuação maior do que a de Marina. Mas eu também posso escrever que a pontuação de Marina é menor que a de Francisco. Galera, nesse exercício vocês teriam que escrever um texto explicando como vocês fizeram essa comparação. O próximo exercício. Observe que os algarismos a seguir e sem repetir nenhum algarismo escreva o que se pede. O maior número de seis ordens. Então vamos lá. Uma ordem, duas ordens, três ordens, quatro ordens, cinco ordens. Vou colocar mais um espacinho aqui, seis ordens. Para a gente ter o maior número, nós temos que então fazer o quê? Colocar o maior número na sexta ordem. Então a gente já sabe que o maior número vai começar com seis. O segundo então tem que ser o maior e assim por diante. Então nós vamos ter o número 653.210, seguindo essa lógica. E o menor número, de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis números, seis ordens, né? Eu posso começar pelo zero? Essa é uma pergunta muito importante. Posso começar pelo zero? Pensa comigo. Se você tem 10 reais e você falar que tem 0,10 reais, muda alguma coisa? Não. Então o zero não pode ser valor posicional para ser considerado o menor na última posição. Então na sexta posição, o zero não pode ser composto como algarismo, porque ele não vai ter nenhum valor. Então nós temos que começar com o nosso segundo valor mais baixo, que é o 1. Perfeito. Agora a gente pode usar o zero? Agora pode usar o zero. E assim nós conseguimos montar o número 102, 356 mil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa o seu like aqui embaixo e até mais!